Peço, caralho! Não, não compramos, cara. Tá de brincadeira, hein, velho. Pô, cês eita pó que é que eu ando na conta aí? Aí, ó, se liga a arma do capitão, ó. É tipo meio velho, mas é do Bob, né, velho? Ai, caralho, hoje vocês vão aprender a carregar corpos. Ó lá, ó lá, na janela. Tem mais ninguém, os caras estão tirando. Ó lá, ó lá, ó lá, o cara apareceu. Eu vou acessar quando apareceu de novo. Falei? Eu já acertei lá, vai lá em cima, velho. O que é que eu venho acertando? Vai, pessoal, cadê? Cadê você, boa? Carregando munição! Ó a bomba chegando aí. Meu merda, parado! Cadê? Meu Deus do céu, tô ouvindo esse filha da puta respirar, hein. Deixa eu ver se ele não veio aqui de baixo. Aqui, aqui! Nossa, vai pegar o Guilherme. Não, pegou não. Esse cara nunca veio daí, meu. É o Bomba. Pronto. A bomba tá lá em cima? Já foi. Foi dois bombas, né? Desarmar uma bomba. Desarmar uma bomba. Desarmar uma bomba. É só umas das mais tensas. Ó o cara que você atirou e tá se mexendo. Não mais. Recarregando munição! Dá uma confirmada aí. Cadê o Marcio? Ah, tá aqui, porra. Olha, ele que tá com o desarmamento de bomba lá, velho. E aí, vamos por onde? Ó, aqui tá cheio de C4. Eu não tô conseguindo escutar essa C4, sem dar mais com essa porra pitana. Vamos ver se o vidro é bom. Vai, Guilherme, peraí. Repondo no carregador. É, mano. É a do Blackbird. A arma é legal, mas é o poder dele. É o poder não. É a habilidade dele, é o RP. Por enquanto nada. Você vai acioná-lo com azul quando você encontrar a arma. Cuidado aí que eu vou explodir a porta, Marco. Peraí. Deixa eu sair de ver. Tem cara lá onde o Marcio... Au! Divija seu local e plante o desativador. Achei a bomba. Olha, chamou uma bomba. Eba. Embora. Me dá cobertura enquanto eu recarrego. Pegou aí, Marmão. Ó. É o seguinte, gente. Antes de implantar a bomba, a gente tem que pegar uma bomba que os caras vão vir. Não, tem três portas. Cada um segura uma. Então, não são só três portas, Guilherme. Tá ligado, né? Não, tem janela. E essas duas já é elas aí? Não, mas... Ó, eu vou ficar... Ó. Firmeza. Marmota. Eu tô pegando essa porta aqui, ó. Marmota. Ah, segura o azul. Você... Vai fazer o seguinte. Vai ficar nessa porta aqui, ó. Eu vou te dar apoio. Tem uma janela aqui atrás. É, eu consigo dar apoio pros dois daqui. Tem uma janela atrás de você, viu, Guilherme? Então, mas eu vou te dar apoio, dar apoio pro Marmota e segurar essa janela. Marmota, a nossa sugestão é que você fique posicionado aqui, ó. Tá velho? É, é, mano. Porque ali você vê toda a sala e não tem nada nas costas dele. Não tem nada. Ele pega as duas janelas. Ele pega as duas janelas, você pega a porta e eu pego essa outra. Tá bom. Fechado. Vai lá, ó. Marmota. Lá no canto, ó. Lá na penteadeira ali, ó. Aí, ó. Você já ligou essa parada? Você não ligou ainda, né? Não, não, não. Ele tá esperando a gente autorizar, porra. Tá bom, tá. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Você é soldado, filhão. É isso. Desativador plantado. Defenda contra a ação inimiga. Defenda contra a ação inimiga. É contra a ação tipo de parto ou é contra a ação? As janelas. Mano, homem bomba, homem bomba, homem bomba, homem bomba, ele vai explodir a parede. Ele vai explodir a sua margem. Não, não vai mais. Eu matei ele. Mas, ó. Vocês não tem noção de como é que ele parou, cara. Cinco segundos, verdade. Não, vocês vão ver quando acabar o bagulho. Oi. Tudo tranquilo. Sob controle. Tô bem. Estão cinco segundos até a bomba se ativar. Eita, mano. Essa foi a mais legal de todas, cara. Vou segurar a bomba. A gente se organizou. A gente se organizou. Carregando. A gente se organizou e não teve caô. Olha. Caralho, como que eu tive 4% de vida? Se liga aqui, marmota. Você tava encostado aqui, não tava? Cheguei pra você ver. Olha o que o maluco tava fazendo ali, ó. Ele ia explodir você, a parede e você. Olha. Eu tô com o detonador. Agora o control tá bom. Todo mundo já recarregou aqui? Ainda não. Pera que eu tô encostando. É, e eu tô com 44 porque eu ramelei. Eu tô com 100%. 100%? Você tem certeza? Opa! Vai tomar no cu. Ó, a outra bomba costuma ficar perto, hein. Vamos varrer aqui embaixo primeiro. Olha lá, o primeiro vai agachado. Não, o culo é 3. O primeiro tem que ir deitado. Então eu vou. Aqui não tem nada. Bora voltar então. Tchau. Tchau, tchau.